Eu tava trabalhando e meu telefone tocou várias vezes, só porque lá no meu serviço a gente não pode mexer no telefone no horário de serviço, né? Aí meu irmão ligou no telefone da minha patroa e pediu pra falar comigo e falou pra mim ir embora porque tinha acontecido alguma coisa com a Larissa, mas até então ele não falou o que era. Ele só falou pra mim ir embora, mas no que ele falou pra mim ir embora, que falou que tinha acontecido alguma coisa com ela, eu já sentia, eu já imaginava o que que era. Por que o coração ficou tão apertado? Ficou. Muito, muito. Por que que seu coração ficou tão apertado quando você recebeu essa ligação? A Larissa, ela estava envolvida com alguma coisa que te preocupava? Eu não sei. Eu não sei porque eu não ia onde ela morava. O único contato que eu tinha com ela era por telefone, chamada de vídeo, ou às vezes quando ela ia lá na minha casa. Então, mas eu pedia ela pra ela ir embora pra casa porque eu não concordava dela ficar lá onde ela morava. Eu não concordava, porque eu ouvia falar, eu ouvia os outros comentando, mas eu nunca tive certeza de nada, mas eu ouvia os outros comentando. Então, eu queria que ela fosse embora, entende? Que ela arrumasse um serviço pra ela, que ela fosse embora pra me ajudar a cuidar dos meninos dela. Então, quando eu fiquei sabendo que tinha acontecido alguma coisa, eu já comecei a sentir que não era coisa boa. Isso porque a Larissa tinha duas crianças, esse menino de três anos e tem uma outra filha que você já cuida. Eu cuido, já tem três anos que eu cuido da menina mais velha dela. Três anos eu cuido dela, eu peguei na casa deles, porque naquela época os dois muito novos, o pai e a mãe, então assim, eles saíam muito, né? E às vezes não tinha muita responsabilidade pra cuidar dos meninos. Então, eu fiz uma proposta pros dois. Eu falei, olha, eu vou pegar Yasmin, pra me cuidar da Yasmin, e vocês cuidam do Eduardo, porque vai ficar mais fácil, porque vai ficar só um pra vocês cuidar. E deixa eu levar Yasmin, que eu vou cuidar da Yasmin, porque quando eu peguei a Yasmin, eles não estavam na situação muito boa. Então, assim, por falta de cabeça, eles não cuidavam das crianças. Eu cheguei lá uma vez, os meninos estavam trancados dentro do quarto, porque eles estavam com muito sono, e os meninos fazendo bagunça, eles trancou os meninos. E foi nesse dia que eu fui lá pra poder pegar a Yasmin, e levei ela pra casa. O menino que foi encontrado hoje, segundo informações, ele já estaria nessa casa há bastante tempo sozinho. Ela tinha o costume de deixar a criança sozinha? Eu não sei te dizer isso. Eu não sei responder isso, até então, onde eu sei. Hoje que eu fiquei sabendo aqui no conselho, ele não tava há muitos dias lá sozinho. Ele não tava há muitos dias lá sozinho, porque isso aconteceu ontem à noite. Ele ficou sozinho só hoje, até o momento em que eles conseguiam abrir a porta e pegar ele. Entendeu? Você, nesse momento, tá tentando levar o menino pra casa? Tô tentando levar o menino pra casa. Eu vim aqui pra pegar ele. Silvia quer fazer uma pergunta pra você. Douglas, deixa eu te fazer uma pergunta a ela, por gentileza, se ela chegou a ver as imagens as quais o neto dela estava vivendo. Se ela conseguiu ver a casinha ali, toda imunda, toda suja, literalmente um ponto de tráfico de drogas. Se ela chegou a ver as imagens. Não, eu não vi. Eu não vi imagem nenhuma da casa, nada. Eu não vi imagem dela. Eu prefiro até então não ver nenhuma imagem dela. Porque eu acho... Eu não quero ver. Entende? Eu só vim aqui pra pegar o Eduardo e ir embora pra casa. Eu só não fui embora ainda porque o pai dele não deixou eu levar e eu não sei por qual motivo que eu não posso levar meu neto embora pra casa. Douglas, deixa eu fazer um complemento aqui. A gente jamais, com humanidade, iremos condenar ou julgar a avó. A avó não tem nada a ver com isso. Mas eu quero que você pergunte com muita sensibilidade a essa avózinha, aonde ela acredita que houve um erro no processo em que a filha dela se perdeu e acabou não conseguindo cuidar dos dois filhos e perdendo a própria vida. Eu sei que é difícil falar isso, Douglas, mas eu quero que sirva de exemplo as famílias que estão se deteriorando. As famílias estão se perdendo. Pergunte a ela com muita sensibilidade, por favor, meu amigo. Então, a Larissa, na cabeça dela, ela achava que ela não viveu a vida dela. Porque muito nova, ela foi mãe muito nova, então ela ficava só dentro de casa. Ela não tinha um bom relacionamento com o pai dos filhos dela. Os dois viviam brigando, no entanto, que ele batia nela. Isso foi parar na delegacia, que ela tinha medida protetiva contra ele, porque ele judiava dela. Então, assim, ela não tinha um relacionamento bom, ela não teve um casamento bom. E ela achou que depois que ela separou, ela tinha que curtir a vida dela, entendeu? Perdeu, é, tomar o tempo que ela perdeu, entendeu? Então, assim, eu creio que nisso ela foi conhecendo outras coisas, foi se envolvendo com pessoas, se envolvendo demais. Mas, você entendeu, conhecendo outras pessoas. Então, assim, ela foi se envolvendo demais. Você vê, a mãe da Larissa está aqui, muito abalada nesse momento. Claro, por que não, né? Depois de receber duas notícias preocupantes. Primeiro, a morte da filha e depois saber que o neto estaria aí nessas situações em que a guarda civil acabou encontrando ela. Agora está um impasse, porque ela está querendo levar a criança para casa, só que o pai, por telefone, não deu essa autorização. E nós estamos aqui no Conselho Tutelar para saber o desfecho do que vai acontecer, se ela vai poder levar provisoriamente a criança ou não. Ela vai ter que aguardar, né, que o pai retorne para poder levar a criança junto com ele. Obrigado. Obrigado.